Mais uma situação, Pop, de roubo em andamento na região do CPA. A nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que um diplomata do mundo do crime entrou em uma loja de eletrodoméstico, cometeu o assalto e na fuga, Pop, acabou pegando o veículo de uma pessoa que estava ali pelo local. Porém, o cerco foi fechado, um policial de folga está realizando o acompanhamento e, segundo informações, ele já está detido nesse momento. Nós estamos em deslocamento em direção ao CPA para buscar mais detalhes desta situação. Rua Jundiaí, você já pode ver a movimentação da polícia militar, onde o rapaz acabou sendo detido, seguindo informações, um policial de folga acabou fazendo o acompanhamento do rapaz e acabou detendo ele bem aqui, Pop. Está aí, na imagem do repórter cinematográfico Fábio Nação, várias viaturas de área dando o apoio. Olha só, nesse momento ali ele vai ser conduzido. Está aí o rapaz foi detido em flagrante, Pop. A acusação é que ele teria cometido o roubo, então, em uma loja de eletrodoméstico aqui na região do CPA. Olha aí, vai ser conduzido nesse momento, então, preso em flagrante aqui na região do CPA. Mais uma situação de roubo, Pop. Vou conversar aqui com o Tenente Juliano. Tenente, mais uma situação de roubo e, mais uma vez, ação rápida da polícia militar. Conseguiu prender o rapaz aqui praticamente em flagrante, Tenente. Como que foi essa situação? Então, esse suspeito aí, ele tentou fazer um roubo, onde ele foi surpreendido aí, né, por um policial de folga que conseguiu visualizar e passou para as guarnições, né, passou para as viaturas, as características, né, o veículo e tudo mais. E foi feito o cerco, né, e aqui nessa rua conseguimos lograr êxito aí em abordar o suspeito, juntamente com a arma de fogo do crime, né. O subgerente da loja, também alguns vendedores, ajudaram a polícia militar no acompanhamento. Nesse ponto, então, aqui, ele acabou sendo preso em flagrante. Tá aí, mais um roubo aqui na região do CPA, frustrado pela polícia militar. O indivíduo aí, o bacharel, conseguiu, Pop, cometer o roubo, porém, não foi muito longe não, rapaz. Saiu correndo para cá, um policial acabou acompanhando e aqui, então, nesse ponto, a casa aí do diplomata caiu. Não foi muito longe não, a nossa equipe acompanhando aí todos os detalhes. Agora, tenente, policial, ele é policial 24 horas. Não importa se está de folga, se está de serviço, ele vê o crime em andamento, ele vai agir. Com certeza, é uma das profissões que não tem folga, né. Seja em casa, seja na rua, o policial sempre está pronto para conseguir servir aí a sociedade. Agora, esse criminoso aí, tenente, ele tentou, além de tentar o roubo, ele pegou o carro também de uma vítima para fugir, foi isso? Justamente, ele pegou esse veículo, inclusive com a vítima dentro e em determinado momento aí a vítima conseguiu pular desse veículo. Ou seja, por um breve momento ali, ele chegou a uma situação de refém. Sim, com certeza. Aí, graças a Deus aí deu tudo certo, o refém aí conseguiu fugir do veículo e o suspeito foi preso. E o armamento que ele usou, tenente? É um revólver, possivelmente calibre .32 ou .38, ainda vamos verificar. Iniciado? No momento agora que ele foi pego, estava sem munições. E o procedimento agora, tenente? Agora ele vai ser conduzido para o SISC e feito BO. Tá aí, obrigado ao tenente Juliano pelas informações, parabéns pela ocorrência. E o carro tá aqui, Pop, olha só o veículo então da vítima, né? O rapaz saiu de lá, da loja, acabou pegando o veículo para fugir. E o detalhe que impressiona, você imagina, você tá ali saindo da loja, o bandido pula dentro do seu carro, o rapaz leva você junto por um breve momento, o rapaz acabou sendo ali, né, Pop, de certa forma, refém. E aqui, Pop, no SISC e Verdão, é onde o bacharelzinho chora e a mãe não vê. Antes até via, né, porque a gente mostrava, só que agora a gente não pode mais mostrar. Mas olha só, um complemento dessa informação, Pop, o diplomatinho ali, o bacharelzinho do mundo do crime, tô dizendo isso porque é menor, tá? Segundo informações, é menor de idade, tem apenas 17 anos. Foi encontrado, Pop, no celular dele, algumas mensagens em relação ao roubo acontecido lá na loja Dona do Lar, também no CPA. Essas mensagens, ele estaria combinando, estaria sendo aliciado, segundo informações, pelos outros criminosos pra que ele participasse daquele roubo. Ele não participou, porém, acabou participando deste agora, o roubo aí na Martinello, também no CPA. Ou seja, estão organizados, é uma quadrilha e estão praticando os roubos ali na região do CPA. Nas duas situações, deu ruim e a casa caiu. Esse bacharelzinho aí, menor de idade, agora vai ter que se explicar. As imagens, Fernandinho Borges e Fábio Nação. Aqui, Fernando Itamir, para o programa do Pop. Aqui, Fernando Itamir, para o programa do Pop.